Arra! 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 Uuuh! Uuuuh! Para! Para aí! Para aí! O que é isso? Eita! Um gauro! Um gauro! Para, sai mesmo! Vai! Um... Um gauro! deima! Um... 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 Aqui É o mundo que você conhece Isso é Turbo-solo Aqui, meu próprio O que você quer fazer? O que você quer fazer? Vou fazer isso Vou fazer isso Vou fazer isso Vou fazer isso É uma barriga Você aqui Por quê? É o mais É o mais Eu vou fazer isso Aqui Aqui Agora Má lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui O que eu faço? Não Não O portão, a gente vai lá Muito muito dos mutantes foram acerados Os policiais devem ser acerados Mas os meus dias lutadores estão terminados Como você pode ver Eu tenho uma missão crítica para você Vem aqui Vem aqui Corretando polícia Quanto a mensagem que eu tenho preparado Vem aqui Vem aqui, irmão Não tenho tempo para você Vem aqui E para o que eu estou? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tomei! Meila, fiei! Nada, não se preocupa. Vou fazer alguma coisa. Não quero. Tio, tio. Tio, tio. Tio, tio. Tio, tio, tio. Tio, tio, tio. Tio. Tio, tio. Assim, vamos lá seSM pras. Eimitam-se a agua. Tio. O que é this? Lol. Ok. Pôs te acatáférs? Estou em sália, elíthe. Vamos lá agora. Anéva. Mas lá, que é isso? O que é que você está indo? Não se esqueça de ir embora. Não se esqueça de ir embora. O que é que você está indo? Opa. O que é que você está indo? Yuhu! O que é que você está indo? O que é que você está indo? É apenas um peraço. E eu não me deixei. O que é que você está indo? O que é que você está indo? Eu estou indo para o que você está indo. Eu vou jogar um peraço. Vou jogar um peraço. O que é que você está indo para chegar? É que eu estou indo para acontecer. Ahahahah! Não me ameaça aqui. E por que não vou? Não vou. Não. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Não bode nesse gato! Eu deixo igual. Vamos lá vou. Então tem um... Agora tem um... Vamos lá! Agora... Para então um... O que eu vou colocar, malakas? Ficou um dia. Ficou um dia. Tchau, cara. Tchau. Tchau, bêbida. Tchau, bêbida. Tchau, tchau. Nós não fazemos isso quando vamos para o que é. Mas, não é o que eu estou. Tchau, bêbida. Tchau, tchau. Ah, não. Você quer saber me ligar primeiro? Sofa! Não, 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 não. O que é que você está fazendo? Vamos lá, gente! Como você está agora? Não, 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 não. Oh, gente, filma! Como tuas estivadoras? Tuo que eu ia extending pra não! Não, mas nós vamos. Não tem nada. O que eu estou conseguindo? Agora vamos lá. O que é isso? Eu vou pegar o chão O que é isso? Não, não, não Não, não Eu estando o chão O que é? Vámos, meu irmão! Cadê eu? Que é isso, irmão? Que que é isso, irmão? ... ... ... ... ... ... ... O que foi? O que foi? Por que eu estou fazendo um cara? Eu vou para o cara, meu irmão. Eu vou para o cara. Eu vou para o cara, meu irmão. Eu vou para o cara. Eu vou para o cara. Eu vou para o cara. Eu vou para o caminho. Tremendo. Tremendo! 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 Quem é o melhor? Eu me preocupava que minha casa, Exhibição, compartilharia a fate da whole station. Mas, dentro desse sonho, eu encontrei um jovem sobreviver que era muito inteligente e muito conversa. E agora? Tremendo! 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 E agora? Vamos para a mamã. Tres Gormas! Uma coisa! Vamos! Tremendo! Tremendo! Meus! Vois? Tremendo! Tremendo! Ele não se acordar! Tremendo! Ele não se acordar! Tremendo! Você não tem que... Como eu falo de casa? Você... você vai me levar? Eu não conheço você. Mas se eu não... Eu acho que vou ficar com os monstros. Você vai ter uma arma? Ok. Talvez eu venho com você então. Você pode pegar os monstros. Ok. Meu nome é Sasha. Você vai pegar os monstros. Você vai pegar os monstros. Você vai pegar os monstros. Eu vou pegar os monstros aqui. Eu estava visitando o meu irmão. Ele me levou em casa quando os monstros vieram. Eles saibam no ele. Mas ele começou a pegar os monstros. Mas o meu irmão é muito forte. Ele matou ele com a arma. Você não parece forte como o irmão. Eu tenho que esperar, ou eu vou pegar os monstros. Você vai pegar os monstros. Mas o irmão é muito forte. Aí eu vou pegar os monstros. Mas o cara vai pegar os monstros. Você vai pegar os monstros. Eu não acho que não. Eu opto. Estou a plank com o meu irmão. Eu vou pegar os monstros. Falei. Isso é isso. Eu não tenho que ir lá. O que é isso? Ah! O que é isso? Eu estou longe da minha mão. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Pega aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Opa! O que é isso? Sim, é isso? Vamos lá. Isso é isso aí. É isso aí. Eu tenho um bloco. O microsoft, o tipo da. Eu tenho um bloco. O que é isso? 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 Não é isso? Não, 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 não... Eu não estou permitindo tocar, mas há uma arma naquele loucura. Esse. Eu sei sobre a arma de loucura, porque meu pai era um couto. Veja o que com os números. É uma coisa que eu acho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É verdade? Vamos ver agora. Não tenho problema. Eu vou fazer isso. O que é isso aqui? Espera. O meu pai me mostrou uma foto. O céu! É o céu, não é? É como uma pincelada. Eu vou ser famosa. Eu vi o céu! Agora vamos ver com a foto. Nós temos fotografias dos outros 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 outros. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vida de mim? A mãe, a mãe! Essa é a mãe! Vamos lá. Ela procura para mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Tchau, cara. Você é ruim! Tchau, cara. Tchau.